Música Está em jogo a decisão da Libertadores 2013 O Atlético representando o futebol brasileiro Deu para aproveitar, arriscou Dali Ronaldinho Olha que pancada do Ronaldinho E essa bola quando passa pelo zagueiro Música Para caprichar no cruzamento, Josué Jogou lá dentro, Ronaldinho de cabeceira Passa direita, passa com perigo Música Esperando essa jogada do Ronaldinho Que perfeira o lançamento para o João E o Jociste Pro não foi marcado o impedimento Música Ronaldinho Deu o giro Se vem a jogada, cruzamento para a área Errou a defesa do João GOOOOOOOL 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 Do Atlético GOOOOOOOL Boa bola do Ronaldinho Jô, bolando Jô Vai para dentro o Júnior César Enche o pé Júnior César Ação do time do Atlético A bola foi em direção ao Leonardo A cabeçada pega outra vez o goleiro Silva Ronaldinho domina Bate no gol Ronaldinho Bateu no gol A bola foi desviada no gol do Atlético Diego Diego Tadelli Diego Tadelli A César já que é a melhor solução Outro cruzamento Lá dentro a cabeçada do Leonardo Leonardo Pro gol Leonardo Silva Todo mundo acreditou O gol acreditou Gol do Atlético GOOOOOOOL Provocação Termina o jogo A pita Pouquinho antes dos 48 O Vilmar Rodin Ronaldinho Rosinei Ronaldinho de novo Cruzamento Olha a cabeçada Pela linha de fuga E aí o juiz Com 16 A pita O fim do jogo Parte Miranda Pé direito Na bola Defende Vitor Com aquele mesmo Pé esquerdo Sandro Partiu Pouca distância Partiu Feguera Bateu Vitor Pé direito Na bola Deu uma paradinha Bateu Pro gol Pé esquerdo Pé esquerdo Na bola Pro gol Contando o campo Esquerdo Ricardo Correu Bateu Pé direito Na bola Gol Gol Torcedor Do Atlético Abre o olho Partiu O Jimenez Bateu Pra fora Bateu O Atlético É campeão Da Libertadores 2013 Clube Atlético Mineiro O galo Forte Vingador Foi firme Foi forte Foi pra cima Reverdeu Buscou Era o que me faltava Eu voltei no Brasil Pra isso Todo mundo dizia Que eu tava acabado Que a gente era o time De renegado Fala agora A comemoração Tá todo mundo querendo ver O Heberer Guia caça Com muita caça E a dor Vingamos Com a defúria Atlético Mineiro Campeão Da Libertadores Da América 2013 2013 Agora são 10